Direito Descomplicado, com Silvia Gasda. O presidente Lula acaba de sancionar a possibilidade do INSS realizar a chamada teleperícia e outras mudanças aí. Quem vai explicar tudo pra gente é a advogada Silvia Gasda, que já tá aqui com a gente. Doutora Silvia Gasda, bom dia. Bom dia, Pathy, tudo bem? E aí, explica pra gente, dá uma geralzona aí do que tem nesse projeto pra gente começar a tirar as dúvidas. Pois é, esse projeto ele autorizou a teleperícia, tá? A gente não sabe ainda como certinho vai funcionar, mas pra que que é esse projeto? Pra tentar acabar com as filas da perícia. Que são muitas, né? Isso, tá muito longa. Então esse projeto seria pra tentar acabar com as filas e também ajudar as cidades menores, né? Por exemplo, as cidades que não tem a INSS, que às vezes o segurado precisa se deslocar. Por exemplo, a Astorga. Astorga, a pessoa precisa se deslocar pra Maringá, pra fazer a perícia. Na agência de Astorga não tem, entendeu? Então, pra cidades menores e pra acabar a fila do INSS, é tentar diminuir essa fila. Outra coisa que foi aprovada, que já tava acontecendo, é o ateste médio. É o atestado médico, você encaminhar o atestado médico. Então é feito pelo atestado, sem a perícia, tá? Nesses casos aí seriam só no caso de benefícios temporários, né? No caso, o antigo auxílio-doença, tá? Ah, tá. Mas agora com essa nova lei, daí o atestado médico valeria, além do auxílio-doença, uma aposentadoria? Não. Então vamos por assim, eu machuco minha perna e o médico me dá 60 dias de atestado. Aí eu, em vez de eu marcar uma perícia, eu encaminho o atestado pro INSS, entendeu? Aí eles analisam a documentação médica, tá? E em outras palavras, teleperícia seria uma perícia à distância que, em tese, facilitaria a vida do segurado. Isso, provavelmente seria por WhatsApp, né? Ou pela internet, aí pelo celular, né? O segurado vai conversar com o médico e explicar a situação dele, entendeu? Mas aí eu acho que eles vão ter que distinguir que tipo de doença, né? Mas agora, o médico não conseguiu avaliar pela teleconferência, aí ele pode marcar presencial. A teleperícia, desculpa. Porque a gente tá com telemedicina hoje tão comum no país depois da pandemia, com a pandemia, na verdade, né? A gente tem perguntas aqui já pra responder. A Rosângela mandou, o perito que me viu na perícia não é especializado na minha doença. E agora? É, Rosângela, normalmente os peritos do INSS não são especialistas. Eles são clínicos gerais? São clínicos gerais. Eles têm uma especialidade, mas às vezes é que ele trabalha fora dali, tá? Ah, tá. Aí você pode entrar com uma ação via judicial. Agora, se o processo dela tá na justiça, normalmente na justiça a gente tenta marcar com especialista, né? Por exemplo, oftalmologista, neuro, ortopedista, mas às vezes também a gente não consegue e é marcado com especialistas em perícia médica. Até porque você citou a questão do oftalmo, que o próprio INSS, ele não conta com aquela aparelhagem toda pra fazer um exame mais aprofundado. Não, ainda mais que tem aparelhos, exames bem específicos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma cegueira ou se eu tenho algum tipo de coisa no olho bem grave, o INSS vai pelo atestado, né? O perito vai ver pela documentação médica. E aí, nesse caso também, não precisaria estar na frente do médico. Se ele for avaliar a documentação, a teleperícia também pode entrar nesses casos, né? Pois é, com certeza. Ajudaria muito. A gente não sabe direito, igual eu te falei, não sabe direito como vai funcionar. Outro, no BPC também vai ser possível, tá? No benefício de prestação continuada. Por exemplo, uma criança que é especial, que já tá constando lá no exame, que ela já tem uma síndrome. Pra quem ficar esperando na fila, se o exame já tá dizendo que ela tem aquela síndrome. Não tem necessidade de eu chegar lá e passar pro perito, que ele só vai ver o atestado. Por isso que às vezes tem muita fila. Dá tempo de só mais uma perguntinha da Letícia. Fui mal atendida e humilhada pelo perito. Quais as providências devo tomar? Isso é uma queixa muito comum. Letícia, primeiro, você deve fazer um boletim de ocorrência, tá? Você pode fazer um boletim de ocorrência, pode fazer uma denúncia no CRM, tá? E pode entrar com uma ação na justiça. O que acontece é a prova, né? Porque eles não deixam... Isso que eu ia te perguntar. Isso, eles não deixam ninguém entrar junto na perícia do INSS. Só que eu já vi casos terríveis, né? Por isso que é importante acontecer ou já sai dali e faz o boletim de ocorrência na hora. E você pode também fazer uma reclamação no INSS na hora também. Ah, eles têm ouvidoria? Eles têm uma ouvidoria, mas você pode na hora lá falar, eu quero falar com o chefe da agência, eu quero falar com o chefe da agência, ele tem que relatar e te dar por escrito o que aconteceu. Doutora Silvia Gás, a gente tem muita pergunta, muitas dúvidas, mas infelizmente a gente precisava dar essa esplanada antes, né? Por isso que não deu tempo. A gente pode voltar semana que vem? Pode, podemos falar de perícia. Perícia é muita dúvida, né? Não se esgota, porque todo mundo tá ou vai fazer, ou tá esperando pra... ou já fez, tá esperando o resultado. Então, é muitas dúvidas. E essas queixas, a gente, né, que tá aí no jornalismo há tantos anos, já ouviu tanto isso. Então, gente, ó, temos já muitas dúvidas, mas se você quiser mandar mais uma perguntinha lá no nosso Instagram, arroba tarobacidade londrina, que a gente convida a doutora Silvia Gás, dá pra estar aqui com a gente semana que vem, mais uma vez. Obrigada, Pathy. Até semana que vem, falando de perícia. Falando de perícia. Obrigada, Silvia. Obrigada. Obrigada.